Deputado Lucas Lasmar, projeto de lei 1586, no primeiro turno, 1666 e 1669, todos de 2023, em turno único, designado como relator, deputado Tiago Cota. Projetos de lei número 1600, 1606, 1631, 1639, 1643, 1647, 1660, 1661, 1663, 1671, e 1672, todos de 2023, no primeiro turno, 607 e 629, ambos de 2015, 1655, 1657 e 1662, todos de 2023, em turno único, designado como relator, deputado Zela Viola. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência se suspende por um minuto para entendimento. A presidência se suspende por um minuto para entendimento. A presidência se suspende e oиж falsawé召 as apreciação do plenário. SeVI consentemente de avention para endere o plenário com as apreciação do plenário. A presidência se suspende pela mientrasanzado sumальным palmar latimão. A presidência s convivo de um minuto para perguntarHH OP pessoas. A presidência, a partir darades a apreciação do plenário com a empoderação. Obrigado. O projeto de lei 406 de 2023, primeiro turno, altera as leis 15.301 de 10 de agosto de 2004, que institui as carreiras do Grupo de Atividades de Defesa Social do Poder Executivo, 15.293 de 5 de agosto de 2004, que institui as carreiras dos profissionais de educação básica do Estado, e 20.010 de 5 de janeiro de 2012, que dispõe sobre o sistema de ensino na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, de autoria do governador Romeu Zema. Em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer pela jurisdicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 de minha relatoria. O parecer está em discussão. Chega à mesa a proposta de emenda número 1 ao projeto de lei 406 de 2023, de autoria do deputado Mauro Tramonte. Não sei como é que o microfone nosso pode ficar... A emenda solicita que acrescente-se, onde convier, artigo, deverão ser priorizados para fins de abertura de novas unidades do colégio de adenda da Polícia Militar, os municípios das micro-regiões do Estado que ainda não possuem unidades. O parecer está em discussão com a emenda apresentada. Em discussão, o parecer... Para discutir, presidente. Para discutir... Parecer com a emenda. Para discutir, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, bom dia. Bom dia, deputado grego, deputado Binda Bulância, deputado João Magalhães, próprio presidente, deputado Arnaldo, deputado Sargento Rodrigues, além da minha companheira, colega do bloco, e nossa vice-líder do bloco Democracia e Luta, deputada Lohana. Bom dia a todos os profissionais da educação, mais uma vez aqui. Estou vendo também o pessoal do Sindicato dos Bancários, em apoio e solidariedade à luta, porque essa pauta envolve todos nós, então, bom dia também. Estou vendo o presidente da CUT, Minas, que está aqui, Jairo, junto com a secretária-geral da CUT, Minas, Lourdes, que está aqui. Estou vendo vários dirigentes estaduais do Sindicute, mas também da categoria, Sete Lagoas, UBA, BH, UNAI, Betim, Mário Campos. Enfim, gente. Presidente, eu vou mudar a minha tática, porque é impossível tentar convencer quem não quer ser convencido. Então, vamos votar esse projeto. Vamos votar esse projeto. E a gente, com essa votação aqui na Comissão de Constituição e Justiça, o governo está dando aval para demissão de 7 mil pessoas? Quase 2 mil auxiliares de serviço da educação básica? Eu queria que os colegas que não acompanharam a discussão, tantas vezes que eu fiz aqui, entendessem o sim que os colegas vão dar daqui a pouquinho, porque eu nem vou estender muito. Quais são as especialistas da educação básica que serão demitidas? De quais escolas serão demitidas? As professoras da educação básica, que, ao votarem sim, porque aqui o placar deve ficar 5 a 2, porque essa é a composição da comissão, vocês estão dando sim para a demissão de quais auxiliares de serviço da educação básica? Vocês já sabem de quais escolas que elas serão demitidas? Ou não serão contratadas em 2024? Quais diretoras de escola? Porque são 38. O sim é a extinção de 38 cargos de diretoras de escola. Quais? Vocês estarão demitindo, não reconduzindo, impedindo que a escola, que hoje não tenha um diretor, possa vir a ter? Porque não se abriu diálogo sobre esse projeto. Eu fico impressionada como é que se tocam as coisas da educação aqui na Assembleia. É passando por cima da educação básica. Quantas vezes esse projeto foi para a pauta, saiu da pauta, pedido de vista, retirada de pauta, tentativas nossas de mediar, de negociar, de conversar, e o governo insiste na mera aprovação. Ninguém esclareceu quais serão as professoras que não serão contratadas. São quase 4 mil professoras que não serão contratadas, ou serão demitidas, ou serão o quê? Quando esse projeto for aprovado. Eu não vou obstruir, sabe por quê? Porque eu acho que o parlamento, a gente tem consequência com a posição da gente. Então, eu acho que a gente tem que querer que vota. Porque é exaustivo eu ficar contando para vocês, gente, convocada, outra reunião amanhã, com 406 na pauta. Gente, outra reunião amanhã, com 406 na pauta. Aí a gente sai daqui superfeliz, alegre, satisfeito, quando o quórum cai, quando a reunião é adiada, quando não vota. Vamos votar. Vamos votar. E cada colega vai explicar, quando visitar a próxima escola estadual, quais foram as professoras que ele aprovou que não fossem contratadas em 2024. Quais foram as ASBs que perderam o emprego por essa votação aqui. do 406. Porque o correto seria todos os colegas deputados dizerem, olha, a gente não vota... Eu queria só que eu aumentasse um pouquinho o som, porque eu estou gastando muita voz aqui, eu não posso gastar voz na CCJ, não. A APU me espera o dia inteiro hoje. Se puder aumentando um pouquinho, por favor. Quando eu entrar em uma escola, qual foi a especialista que deixou de ser contratada, porque aqui na Assembleia nós não tivemos a competência de mediar. porque a insistência em votar esse projeto sem a mediação é inexplicável. É inexplicável. Por que não se mediou para se criarem os 30 colégios tiradentes que querem criar sem atacar a educação básica? Porque o nosso problema é estar atacando a educação básica. Não fosse o tempo de obstrução que eu fiz nessa comissão várias vezes, nós estaríamos com esse projeto aprovado, retirando o nível de doutorado da carreira. Porque a emenda do próprio governo para manter o doutorado chegou outro dia fruto do trabalho da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, se nós não tivéssemos obstruído, os colegas teriam aprovado a retirada do nível de doutorado da carreira de professor. Tem que ter algum limite crítico, gente. Tem que ter algum limite crítico. Quando você vai votar uma medida que é boa para quem defende, quer colégio tirar dentes, ótimo, eu nunca falei contra isso. Mas está extinguindo quase 7 mil cargos da educação básica. Nós estamos com a vida resolvida, sim, para acabar com 7 mil cargos da educação básica? Não está precisando de professor na rede estadual? É nesse nível que nós estamos? E como é que a Assembleia inicia a tramitação de um projeto? Eu queria ver se fosse o contrário. Sabe, Rodrigues? Se fosse um projeto de lei acabando com quantos cargos de sargento no Estado de Minas Gerais? Com quantos cargos de cabo em Minas Gerais? Com quantos cargos de soldados em Minas Gerais? Eu seria contra. Porque eu sei a importância da segurança pública e eu sei que hoje não tem efetivo suficiente para cuidar das demandas da população. Porque eu sei que todo dia a Comissão de Segurança Pública faz discussão de nomeação na polícia militar, na polícia civil, porque está um caos, um serviço público promovido pelo governo Zema. Na penal, sócio-educativa. Eu seria contra. Ninguém da categoria precisaria conversar comigo para eu ser contra. Retirar, extinguir cargos que são importantes para a sociedade. E por que a Assembleia vai dar aval a acabar com o cargo de professor? Porque contra a professora pode quase tudo. Porque nós deveríamos estar na mediação e não dando quórum para votar isso aqui agora. Nós deveríamos dizer, gente, é uma pauta polêmica. Eu não quero me queimar com a educação. Porque vocês se iludem se vocês acham que só eu tenho voto na educação. Deveria ser mesmo. Deveria só eu, mais meia dúzia, ter voto na educação. Mas não é assim que funciona. Todo mundo tem voto na educação. Toda família de professora ajudou a eleger alguém que está votando contra ela agora, aqui nessa comissão ou nas outras comissões. Então é sobre isso. Por isso que eu não vou obstruir. Vamos votar. Vamos votar. E vamos colocar no debate na sociedade que a Assembleia está ajudando na demissão, no fechamento de posto de trabalho, na diminuição de professoras dentro das escolas estaduais, na admissão de especialistas que estão sobrecarregadas. As especialistas vivem o dia preenchendo planilha, fazendo monitoramento de diário eletrônico, que vai chegar no final do ano e não vai funcionar. Mas, na Assembleia, a gente quer menos especialistas dentro das escolas. A gente quer menos a SB, que já não tem carreira, passou metade do ano recebendo menos de um salário mínimo, não tem progressão, não tem promoção, não tem férias-prêmio, não tem a DVEB, não tem nada. E a Assembleia vai brindá-las com mais demissão, porque são quase 2 mil ASBs fora da rede estadual em 2024. Então, nós deveríamos ter tido um esforço, e o esforço não é do presidente da comissão, o esforço é coletivo, de todo mundo que ajudou a dar quórum para essa reunião vergonhosa acontecer, de todo mundo que diz que a educação vai ser importante quando for na base eleitoral, ano que vem, apoiar os seus prefeitos, apoiar os seus vereadores, que vai dizer que a educação é importante. Aí nós vamos lembrar das votações, porque não pode ser importante a educação se você está para criar colégio Tiradentes, atacando a educação básica. Essa polarização não deveria existir. Cria todos os colégios Tiradentes que o governo quiser. Mas não tira cargo da educação básica. Tem três anos que eu falo isso aqui. Esse projeto, deputado Arnaldo, não é de agora. Agora eu vi o relógio e estou concluindo. Esse projeto tem três anos. E quando eu fiz reunião, audiência pública, na comissão de educação, sabe o que o governo fez? Não apareceu. Porque a pergunta era só essa. De onde sairão estes cargos? Quais ASBs serão desnecessárias para vocês extinguirem esses cargos? Quais professoras são desnecessárias? Em quais escolas para vocês fazerem a extinção de mais de 4 mil cargos da educação de professoras? Essas perguntas estão sem respostas. Porque quando feita audiência pública, o governo não apareceu. Isso deveria, no mínimo, ter gerado um zelo de respeito com a educação. Não comigo. Com a educação. E não iniciar a tramitação de um projeto que a gente nem sabe de onde sairão esses cargos. Porque o governo não explica à sociedade. Não explica às escolas. Porque nós temos um secretário de Estado da Educação que é contra a educação. Faz política contra a educação. Porque como é que um secretário de Estado da Educação concorda com um projeto desse? Não faz nada. Não tem uma organização, uma articulação inteira. Mas, para atacar o Sindiute, fazendo e-mails e ofícios, dando falsas interpretações de uma notificação judicial ridícula, que não serve para nada, os cargos comissionados de superintendência e da secretaria tiveram tempo. Mas, para defender a educação, a cidade administrativa não presta, não serve, porque não defende a educação, não defende a escola e vai contribuir para menos, quase 7 mil cargos. Então, nós estamos promovendo demissão, nós estamos promovendo fechamento de postos de trabalho, nós estamos piorando a vida dos contratados temporariamente. ao fazer este processo de, para criar colégios, tirar dentes, tem que tirar da educação básica. Então, vamos votar. Está aqui, com todos os meus requerimentos, que eu não vou apresentar, porque eu acho que vocês não merecem essa exaustiva situação, terminar o dia de hoje, eu falar para vocês que tem uma reunião convocada para amanhã. Então, não vou obstruir. Vamos deixar votar. E vamos nos organizar para ver quem é que defende a educação e quem vai votando para a extinção de cargos da educação. Porque o sim ao PL 406, aqui e agora, não é um sim para o colégio tirar dentes, é um sim para a extinção de cargos. Auxiliar de Serviços, Especialistas, Professoras e Diretoras de Escola. Sem que o governo tenha dito quais serão as demitidas, quais serão os fechamentos de postos de trabalho, quais escolas contarão com menos pessoal ano que vem, porque a Assembleia Legislativa votou 406. Então, presidente, eu estou discutindo ainda, mas acho que vou fazer só essa fala mesmo. Até porque vocês precisam dar quórum na próxima. O quórum daqui vai ser o mesmo quórum. Aqui é assim, o governo tem o mesmo quórum para todas as comissões, porque a fiscalização financeira das nove não abriu porque o governo conseguiu quatro deputados. Eu deveria até obstruir para dificultar o quórum do governo para abrir a PU. Mas eu não vou atrapalhar vocês, não, porque eu quero que a PU também aconteça. Eu quero que vocês votem o PLC 38. Eu quero que vocês votem reforma da Previdência, reforma administrativa, ataque ao serviço público, privatização da rede FEMIG, porque quando vota projetos de recuperação fiscal, nós estamos falando sobre isso. Então, não vou nem obstruir, nós precisamos terminar rápido para vocês irem lá para a PU, dar o quórum na PU. São as minhas considerações. Eu hoje componho o quórum dessa comissão e eu vou votar contra esse projeto de lei, não em discussão ao Colégio Tiradentes, mas pela extinção dos cargos e desrespeito com a educação. Palavra, presidente. Para discutir a deputada Lohana. Presidente, obrigada. Tenho pouco a acrescentar depois da fala da deputada Beatriz, mas queria cumprimentar todos os professores e todos os servidores das outras carreiras que estão aqui hoje em solidariedade a essa luta na pessoa da Denise e do nosso Sindicato. Então, sim, estão todos cumprimentados. Presidente, eu só queria saber, assim, o que que... Quando que a gente vai chegar a público e a gente vai ter coragem de admitir algumas coisas? E aí eu digo a gente enquanto Assembleia de Minas mesmo, sabe? Não estou falando bloco de oposição, não estou falando bloco governista, estou falando nós enquanto instituição, enquanto Assembleia. Eu sei que o assunto aqui hoje não é o regime de recuperação fiscal, mas tem muita gente me perguntando na rua por que que o governo continua discutindo o regime de recuperação fiscal em algumas comissões se a gente tem outro caminho. É pelo mesmo motivo que a gente está aqui hoje discutindo a aprovação do projeto 406. É porque tem um projeto de destruição do serviço público. E esse projeto de destruição do serviço público, ele passa por não querer nenhuma alternativa ao regime, porque o que ele quer mesmo é ficar nove anos sem fazer concurso, e ele passa por desmanchar, por desmontar a educação básica do Estado de Minas Gerais. Eu reitero plenamente o que a Beatriz disse aqui, quer criar colégio Tiradentes? Crie colégio Tiradentes, tem cargo de sobra nesse Estado de Minas Gerais. Ou eu preciso lembrar que na reforma administrativa foi criada uma secretaria de comunicação para dar emprego para a turma do governo e para ficar fazendo marketing para o Zema para baixo para cima o dia inteiro. Ou a gente precisa lembrar que na CEMIG tem até médico empregado como diretor, porque o Bonita é do Partido Novo, perdeu a eleição e o Zema tem que dar guarita. Cargo nesse Estado, gente, tem para passar com o rodo e para pegar. Tem cargo de sobra, mas a perspectiva de tirar o cargo da educação básica de Minas Gerais é uma perspectiva de violência, de agressão e de desrespeito ao serviço público que é a tônica do governo Zema. Quantos cargos será, gente, que a gente poderia criar para fazer colégio Tiradentes se o Zema não tivesse abrindo mão de quase 18 bilhões de isenção fiscal no ano que vem? Quantos cargos, vamos diminuir a métrica, quantos cargos a gente poderia criar se o Zema não tivesse abrindo mão de um bilhão para localizar esse ano? Eu tenho certeza que a gente criaria cargo para caramba e que o problema nesse Estado não é a falta de disponibilidade orçamentária, não é apenas a falta de disponibilidade orçamentária e não é uma questão de querer apenas fortalecer os colégios Tiradentes. É uma visão de enfraquecer a educação básica em Minas Gerais e de fortalecer aqueles que dizem o que o governador quer ouvir, quer ouvir. Então, se eu votasse nessa comissão, presidente, eu não voto aqui hoje, gente, eu estou aqui para fortalecer a luta, mas se eu votasse, o meu voto também seria não. Só para fazer algumas pequenas considerações, eu acho que é muito importante fazer só alguns registros, mas por um dever de comprometimento com o trabalho parlamentar, e eu não me canso de repetir aqui, deputada Beatriz, deputada Lohana, em relação a alguns aspectos que a gente tem tentado levar para a população que nos acompanha, especialmente servidores da educação, os profissionais da educação. A Comissão de Constituição e Justiça, por mais que as pessoas não compreendam ou não queiram compreender, aqui nós não estamos entrando no mérito do projeto. eu vou dar um exemplo, deputada, eu vou dar um, eu vou dar um exemplo, deputada Lohana, Vossa Excelência tem promovido ações parlamentares muito importantes para a discussão, muitos projetos, que são projetos importantes que a gente se discuta aqui na Assembleia. Alguns desses projetos, eu internamente, e inicialmente, às vezes, na sua tramitação, eu posso não concordar com eles. Mas não é em virtude de eu não concordar com essa tramitação que nós vamos barrar o projeto na Comissão de Constituição e Justiça. Se ele preencher, se ele preencher os requisitos de constitucionalidade e juridicidade, ele vai ter a sua tramitação, porque, queira ou não, o nosso sistema democrático, o projeto vai ser vencido ou derrotado no plenário da Assembleia de Minas. É esse o regime que nós vivemos, gostemos ou não. Se eu não gosto de um projeto de lei, eu vou trabalhar no sentido de aprimorar ou vou votar contra ele no plenário, como eu já fiz em outras vezes. Mas não seria justo eu pegar, por exemplo, um projeto de V. Exª, aqui na Comissão, e nós barrarmos a sua tramitação, porque, no mérito, eu não concordo. mas a matéria de mérito, ela não pode ser adstrita a sete membros da Assembleia de Minas. A matéria de mérito de qualquer projeto vai ser debatida e votada no plenário dessa casa. E mais, que se diga a verdade, que se diga a verdade na discussão, o projeto apresentado hoje aqui, não há demissão de servidor público, não há demissão. não há demissão de servidor público, a extinção de cargo público, a extinção de cargo público se dá com a vacância. Isso é matéria, isso é matéria legal. São essas as considerações. Encerrada a discussão, vamos colocar em votação o parecer apresentado. está em votação o parecer salvo emenda. Os deputados que aprovam o parecer salvo emendas, permaneça como estão. voto contra, presidente. Eu estou substituindo o voto contra também, presidente. O parecer salvo emendas foi aprovado com o voto contrário da deputada Beatriz Serqueira e com o voto contrário da deputada Lohana. A presidência vai submeter a proposta de emenda em votação com o parecer, com a opinião contrária do relator. Os deputados que aprovam a emenda permaneçam como se encontram, os deputados que rejeitam a emenda se manifestam. A emenda foi rejeitada. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Legenda por Sônia Ruberti